Como fazer é semanalmente contar uma história nova na frente da câmera? Realmente não é uma coisa muito fácil. Tanto porque é minha vida, certo? Tem que contar uma história diferente de alguma coisa que aconteceu na minha vida, mostrar alguma coisa. É muito difícil. O que vocês sabem da minha vida é praticamente o que vocês veem aqui, certo? Eu tenho... a minha vida é virada em filme, em edição, em câmera, tanto porque é o meu emprego. É a minha função, é da onde eu tiro dinheiro, é como eu pago minhas contas. Então, além de trabalhar o dia inteiro fazendo filme pra televisão e pra outros meios de comunicação, eu ainda tenho o Rise Up TV, que ainda eu trabalho chegando em casa. Então, dessa maneira, dá pra perceber o quanto eu amo fazer o que eu faço, o quanto eu gosto de fazer o que eu faço. E eu acredito que esse canal, um dia, vai se tornar um dos maiores canais do YouTube. Depende do Brasil ou do YouTube de brasileiros nos Estados Unidos ou, sei lá, alguma coisa em dia. Um dia vai se tornar alguma coisa, tenho certeza. Bom, fim de um dia de trabalho, mas o trabalho não acaba aqui porque eu tenho que chegar em casa e tenho várias paradas do Rise Up TV que eu quero fazer, tenho que editar vídeo, botar vídeo no YouTube, botar vídeo no Facebook, de repente postar também no Instagram, avisar vocês que tem vídeo já ao vivo no canal e o trabalho nunca acaba. Só acaba quando a gente vai dormir. E é o que eu gosto de fazer, é o que eu mais amo fazer, é fazer vídeo. Então, paz cabeça! E aí, rapaziada, esse foi mais um dia na minha vida e é assim, é assim que é meu dia. Acordo, vou trabalhar, volto pra casa. Algumas vezes eu saio pra jantar, fazer alguma coisa, muitas vezes não, já fico aqui em casa direto. E é isso, espero que vocês tenham curtido este vídeo que está se tornando, acho que um diário, né? Eu mostro um pouquinho do meu dia pra vocês, certo? E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que curtiram o Rise Up TV de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar e quem sabe até passar pros outros aí pra galera poder ver aqui o Rise Up TV, certo? E vamos curtir, não só o destino, mas também a jornada que ela é muito importante. See you guys next time!